Fui duro porque obviamente queríamos passar, só que por um lado este não é o nosso campeonato, nós estamos preocupados com a manutenção, apesar, obviamente, queríamos ter passado esta fase da taça de Portugal. Não conseguimos, não é possível baixar a cabeça, a vida continua para a semana que fizemos uma dura batalha contra o Moçada. Muito bem. Aqui em relação à arbitragem, cinco faltas bocanicenses, estiveram ali condicionados? Estivemos condicionados, mas da arbitragem é melhor não falar. Foi um bom jogo, foi bem desfavado, os treinos foram muito superior, tiveram mais de candidatos, foram eficazes, nós pecamos, continuamos a tocar na finalização, já continuamos a trabalhar e vamos seguir por cima disso. Muito bem, vocês vinham com uma expectativa bastante elevada, era uma equipa forte, numa divisão superior do Estoril, o que aconteceu hoje? Distração, talvez, não abordamos o jogo da melhor forma, talvez respeitemos demasiado, não pressionamos quando devíamos pressionar e depois o Estoril não é assim uma equipa tão fraca como se pensa, tem sete jogos a oito, oito vitórias, em sete jogos perto de cinquenta golos marcados e depois estes ambientes, portanto, a clara ajuda muito uma equipa a dar ainda mais que sim. Para vocês que vêm da Madeira, torna-se mais complicado? Sim, torna-se complicado, mas para nós também é bom ter este ambiente, nós gostamos de reconhecer-se, temos algo parecido no evento, parecido, e é bom ver o futsal aqui a superior a beniciar. Muito bem, parabéns, continuação do bom campeonato e que consigam atingir os vossos objetivos. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.